O que é que vai ser o jantar? Vai ser mini pizzas. Pizza também. Pizza. Lasanha. Arroz com salsicha. Francesinha. Lasanha. Lasanha. Arroz com salsicha. Noodles. O que é que vai sair daqui? Vai sair um ganda esparguete com atum e natas. O que é que estás a fazer? O que é que estás a preparar? Estou a preparar massa bolonhesa. Temos um tacho para 12 pessoas, mas aí meia horinha e está bom. E está a fazer um estrogido de cebola. Depois é preciso levar a oiça. Como é que vamos alvar a sapato? Estamos para as raparigas. Qual é a receita? Não costumo divulgar as minhas receitas. É um espetáculo. É um convívio. Durante o dia o pessoal vai para o canal. À noite vimos para aqui e logo à noite é a curtir à grama. És tu que estás de serviço e a levar a oiça? Estamos a limpar a oiça para jantar. É tu isto é a oiça do almoço ainda? É a história? Tenho de ser. Isso bem esfregadinho. O que é que isso tem no fundo? Aqui foi massa. Foi feito massa. E aqui foi chile, sim. Tribu amnésia. Porquê amnésia? Porque às vezes nós esqueces das noitas. Fazes uma visita guiada à tua tenda. Então vamos entrar, vamos entrar. Aqui o primeiro quarto, o mais grande. Ah, aqui um quarto atrás, espetacular. A tenda está arrumada? Um bocado para desarrumar. Vamos entrar na tenda. É! Um abraço para Santa Luzia. E aí E aí E aí